Denise e seus remédios Você que falou dos remédios? É, sei lá, pegar os seus remédios Sem palhaçada, tá? Com isso Por que que aconteceu? Vai aprendendo, larga de ser fútil E vamos que vamos Ou a gente virou equipe, ou você vai ter que me aguentar Respeita Respeita, eu tô te ajudando Tô te ajudando Respeita, fresca Fresca do c****, filhão de mamãe Depois que eu quero reunir todo mundo Já tô começando com a Bárbara, ela tá folgando Ela não quer escutar, quer conselho Se ela quiser, ela cata Agora fica de brincadeirinha com as coisas Brincadeirinha, gente Eu falei, ó, filhinha de mamãe Você tem que aprender Larga de ser fútil E conselho, se quiser, você escuta Agora respeito, você vai ter que ter Já falei pra ela Eu gosto de falar na cara Assim, qualquer coisa põe Eu falo de novo Foi brincar, mas não gostou de brincadeira? Não, eu só avisei Seus remédios Ela veio aqui e falou filhinha de mamãe, não sei o que Ela levou como deboche Depois você conversa com ela Eu não ouvi gritar pra cima de mim Não, depois você conversa Ô, Bárbara, depois você conversa Louca, vem Começou a apontar na minha cara Como que eu ia debochar nela Ela jogou a forma que você falou Foi deboche, entendeu? Tá, mas calma Vim pra cima de mim assim Depois você conversa com ela Eu não Quero ela longe Não Quero falar Não quero Não quero Quem é ela?